olá gente tudo bom gravar mais um vídeo que tá especial de um ano do meu canal agora vamos fazer um vídeo de gol de saque champs com real potosi no campeonato boliviano a gente vai começar com outro cochabamba só que não amistoso vai ter que pular um bloqueio jogo 1 a 0 real potosi ganhamos vamos pegar o palmeiras teve jogador nosso lesionado a indução tá no nosso time só que de prece acho que eu não vou vender o gadeado se bem com a menga não também vai ficar no chininho vou pular o real estilos contra o palmeiras e começamos ganhando mas te ganhou do palmeiras mano ganhamos do palmeiras que foi campeão da recopa agora vamos pegar o são josé pela primeira rodada do campeonato boliviano o lance para o real potosi 1 a 0 boa vamos fazer 2 ó o segundo passou pra frente 2 a 0 vai vai e aí a gente vai vamos seguindo agora o bar de novo o bar de novo 3 a 0 o que é isso mano vou fazer 4 4 e aí o bar De novo De todos os 4 gols foi dele Tô tendo muito paus nesse vídeo já Tô tendo muito paus Ah não, Sandozé Tô no contra-ataque Quase tomou um gol dos caras É o Potosí Vem de novo Quase Será que foi muito Um pouco que a bola Quase entrou Ih não Quase tomamos o gol Quase tomamos o gol Quase tomamos o gol Quase tomamos o gol Aqui no negócio A gente vai ter que dar troféus Ih Adeu E esse Heróti E esse Heróti faz 5x0 Primeiro jogo aqui ó 5x0 5x0 O time já tá Pensando na Libertadores Nessa primeira rodagem Já tá pensando na Libertadores Vou pegar o Royal Party Esse cara tem time forte Agora como eu vou comprar aqui Tinha que ficar forte né Mas só ganhando bucks Vamos começar aqui contra o Royal Party Começou com o Royal Potosí aqui Olha o 1x0 O que? O que? Isso não Agora vem 2x0 Colasso Não não Eu vou tomar o gol de pênalti Da Silva O gol de pênalti Que isso Os caras vão empatar já Quase Só vai ser 3 jogos Durante Cada vídeo Cada vídeo são 2 jogos Quer dizer 3 partidas Em um vídeo Só 3 partidas Hoje vai ser da primeira A terceira Amanhã É da terceira A sexta Isso Não Não Quase Quase tomar um gol O cara Vamos ver o 4x1 Golaço Do Morales Hum Mais um Já tá um massacre Amanhã Amanhã vai ser da terceira Da quarta rodada Até a sexta rodada Aí depois vai ser da sétima A nona E aí Só não vou Becamanga Mais 6x1 Becamanga Vamos pegar o Guabirá Real Potosi Candia Passa pra Pra área Uba Faz 1x0 Para o Real Potosi Vem o Real Potosi De novo Um golaço E esse Herote Faz 2x0 Nosso time do Real Potosi Vai acabar ganhando Esse título Se continuar assim Com essa altitude Que tá tendo em campo Álvares 2x1 Que isso Não, não Os caras já vão empatar Álvares De novo Depois que tava ganhando De 2x0 Os caras conseguiram empatar Depois Vai Pra fora Volveu um anuncio Voltei, gente Para o pau Tá pegando 16 minutos Pênalti Para o Potosi Perdendo Luzou na área Cadê o De novo Voltamos De novo Tô com o pênalti Gol Escalante 3x2 3x2 4x2 Bola na área 4x2 O artilheiro O artilheiro Barra Já faz 4x2 Aqui Isso não Não é trave Não 4x3 4x3 O artilheiro É um jogaço 4x3 4x3 6x3 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 O barra Foi fácil O barra faz 6x3 Meu Deus Que placar é esse Mais um gol agora Pra fechar o placar O barra 7x3 5x3 Onde está acabando Foi o último jogo do vídeo Uma partida Tchau 5x3 5x3 5x3